Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender E pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços Ainda pra machucar Ainda brincou comigo Ainda brincou comigo Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Vive em mim A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira E se a feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Desta-feira eu começo a viver Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar O desejo de novo em meu peito Acende a vontade Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar O domingo a gente volta A chorar